Eu sei que você não vem pra ficar Então só me dê um pouco de amor e pode ir embora E pode ir embora E pode ir embora Mas se quiser ficar 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 E se quiser ficar Senta, escolhe o jantar Espera a vergonha passar Pra eu cantar pra você Tento, não dá pra desfaçar Não consigo parar De olhar pra você De olhar pra você Não consigo parar De olhar pra você Mas se quiser ficar Mas se quiser ficar Mas se quiser ficar É bem-vinda É bem-vinda É bem-vinda É bem-vinda